Tô vendo que as coisas mudou, graças a Deus melhorou O mundão tá girando, não vou dizer que girou ainda Não girou, mas tá na melhor fase da minha vida Lembro nas antigas como eu sofria E também me lembro de algumas meninas Que só me iludia e a hora fazia Mas isso acabou, tchau pra você menina Mas isso acabou O corte sempre na régua, foi o Vitão que malou Andou sempre trajado, MidiFly patrocinou Várias me chamando de amor, de todas eu sou Mas não se apegue, por favor Mas não se apegue, por favor Várias me chamando de amor, de todas eu sou Mas não se apegue, por favor Mas não se apegue, por favor Tô vendo que as coisas mudou, graças a Deus melhorou Então tá girando, não vou dizer que girou ainda Não girou, mas tá na melhor fase da minha vida Lembro nas antigas como eu sofria E também me lembro de algumas meninas Que só me iludia e a hora fazia Mas isso acabou, tchau pra você menina Mas isso acabou O corte sempre na régua, foi o Vitão que malou Andou sempre trajado, MidiFly patrocinou Várias me chamando de amor, de todas eu sou Mas não se apegue, por favor Mas não se apegue, por favor Várias me chamando de amor, de todas eu sou Mas não se apegue, por favor Mas não se apegue, por favor